E aí, gente, você tá aí pensando em ficar bonitona, você vai viajar, começo de ano, você quer fazer uma harmonização facial, mas não tem muito dinheiro pra gastar. Vamos saber as dicas agora com a Lízia Parreira, que está aqui toda de verde, linda, maravilhosa. Tudo bom, querida? Tudo, meu amor. Tudo e você? Senta aí. Lízia, harmonização facial, acho que é a queridinha das mulheres, assim, o ano inteiro, né? É, na verdade. Sim, e tá ficando as queridinhas dos homens também. É verdade, é verdade. A gente fala de mulher, mas os homens estão bem vaidosos. Com certeza. É, é o desejo, fala que é um desejo mundial. Todo mundo quer ficar mais bonito, quer melhorar em algum detalhe. Só que todo mundo acha que é totalmente inacessível, porque antigamente era uma coisa muito mais elitizada. As pessoas achavam que a harmonização era extremamente caro. E não é bem assim. Primeiro que a gente não vai lidar com exageros. Só vai ficar muito caro se a gente for lidar com exageros. Tipo, ah, eu quero me transformar, vou me transfigurar daí, né? É, nem combina, né? Com as pessoas fazerem isso, eu falo que o celular nem reconhece mais. É verdade, que é o reconhecimento facial, né? Não é? Então, eu acho que isso aí já começa a gente quebrar os mitos. A harmonização só é cara se você exagera. E tem pequenas mudanças que você consegue fazer que não é tão caro, é acessível, sim. E vai dar uma diferença linda no seu rosto, que as pessoas têm que te ver e te falar, você tá mais bonita. Fez alguma coisinha, mas eu não sei o que é. Mas não sei o que é. O que, por exemplo, que a gente pode fazer sem gastar muito? Assim, se for pra mexer em uma coisinha só. O Botox. O Botox, além de tudo, de ser preventivo, ele também, ele dá uma abertura no olhar, ele tira aquela sensação de cansaço, ele tira as marquinhas. Então, você já fica com aquele olhar mais vivo, aquele rosto mais bonito. E vamos pensar em questão de caro e barato, tá? Eu sempre falo pra minhas pacientes, quanto que você gasta de unha por mês? Você faz lá uma vez por semana, ou a cada 15 dias, que seja. Quanto você gasta pra ficar loira? Vai colocando na ponta do lápis, né gente? Vai colocando na ponta do lápis. Se você pensar que o Botox você vai fazer a cada seis meses, você dividir esse valor, você vai ver que você vai gastar o mesmo que você gasta numa unha, ou num cílios, ou num cabelo. E dá pra parcelar hoje em dia também, né? Tá, hoje tem muitas facilidades, né? As clínicas, em geral, hoje trabalham com muita facilidade. Então, isso é muito legal, né? Então, assim, o Botox, ele vem pra dar um up. Outra mudança que é muito legal também é a boca. Sem o exagero. Eu sempre deixo isso frisado. Sem o exagero, mas às vezes tirando o enrugadinho da boca, dando só, mantendo o seu desenho de boca. Sem aumentar o volume, por exemplo. Sem aumentar o volume, mas só tirando aquele enrugadinho da boca, dando um desenhinho. Às vezes, tem gente que não tem muito desenho na boca, faz um desenho na boca, isso daí também já muda o rosto da pessoa. Isso é preenchimento? Isso é preenchimento. Ah, tá. Preenchimento. Então, assim, são coisas, eu sempre falo, se você tem que escolher o que você vai fazer, eu te dei tantas opções. Se você tem que escolher entre essas opções, o que você vai fazer, escolha pelo Botox e pelo preenchimento labial. E aí, é o que mais chega pra você, por exemplo, na sua clínica? Ou o pessoal fala, porque tem o bigode chinês também. Não sei se é um incômodo também grande. É um incômodo muito grande, é o bigode chinês. E o que acontece? Às vezes, conforme for a queda do rosto, o bigode chinês, por mais que eu coloque preenchimento, não vai ficar legal. Por quê? A gente vai ter que colocar muito preenchimento pra aliviar. Só que aí a gente entra de novo na parte do exagero e também na parte financeira. Porque daí vai gastar muito pra poder fazer aquele resultado. Porque é muito produto daí, né? É muito produto. Então, um bioestimulador de colágeno faz toda a diferença. Por que que causou aquela queda? Flacidez. Perdendo a estrutura aqui do rosto, que segura o rosto, a sustentação. Então, a gente colocando um bioestimulador de colágeno, a gente vai deixar a tua pele mais firme. Ou seja, a gente vai devolver a vitalidade pra sua pele. Então, isso também é legal. Por quê? O tempo tá aí. O tempo tá passando, a gente tá envelhecendo, o colágeno tá indo embora. Então, se a gente devolve a força pra sua pele através do bioestimulador de colágeno, a gente consegue dar um vício melhor, um brilho melhor e uma força pra sua pele. Então, eu sempre falo, invista em bioestimulador de colágeno também. Esse é um pouquinho mais caro, né, Lísia? Então, depende muito, tá? Tem muitas marcas de bioestimuladores. E tem, sabe aquela questão da palha de aço? Que ficou conhecida, aquele nome... Ah, sei, sei. Então, ela é a mais cara do mercado, né? Então, hoje a gente tem produtos que são muito bons, mas não tem tanto nome. Entendi. Mas tem um preço mais acessível. Então, tudo... O próprio Botox, na verdade, né, e a gente fala isso abertamente... Que é a toxina botulínica. Porque, na verdade, o nome do produto é toxina botulínica. Exatamente. Mas o Botox acabou se popularizando. Por causa do seu... O que deu o boom, né, nessa área estética. Mas é uma marca. Então, assim, tudo depende também da marca. E não quer dizer que você não vai fazer aquela marca que não vai ficar bom. E se, né, o pessoal em casa tá falando assim, ah, é legal, mas agora eu não tenho dinheiro. Daqui a pouco a gente vai até falar de saúde financeira. Mas, assim, dá pra se programar também e fazer um investimento em você, né? Sim, o melhor investimento é na gente. Eu até fiquei muito emocionada esses dias que veio uma paciente de uma outra cidade pra ser atendida por mim. E ela falou, Alisa, eu te sigo no Instagram, eu guardei dinheiro pra vir fazer aqui com você. E pra investir em mim. Porque ela falou, eu já cuidei do meu filho, já cuidei do meu marido, hoje é minha vez, eu preciso cuidar de mim. Então, assim, a gente tem como se programar, né? A gente tem vários lugares que fazem até planos, né? Pra você poder ir pagando, ir fazendo. Então, assim, isso é muito interessante, você se programar pra você investir em você. Então, não fica, vamos dizer, R$200 por mês. Certo. Entendeu? Se você guardar R$200 por mês, você consegue investir em você numa harmonização facial. E na harmonização, dá pra fazer procedimentos, assim, não invasivos? A gente já até falou uma vez sobre isso, no nariz também, sem gastar muito. O nariz, a gente tem que fazer o preenchimento mesmo. Então, já tem o investimento de um preenchimento, pelo menos. E tem as microcirurgias, que é pra empinar a ponta, que a gente conversou já sobre isso. Que é algo mais definitivo. Mas é um investimento um pouquinho maior. Então, assim, você quer fazer alguma coisa? Invista, primeiro, em protetor solar. Ah, é verdade, né, gente? Antes de tudo, aliás. E uma dica super barata, invista em tomar água. Não é isso, tá disponível, tome água, vai melhorar a sua pele, já vai te ajudar muito. E tem mais, você toma água, o teu procedimento vai ficar mais bonito e vai durar mais tempo. Ou seja, ajuda no seu custo-benefício também. Ai, não sabia. Depende, porque tem gente que fala, ai, meu Botox dura seis meses, ai, meu só dura três meses. Tem influência do organismo. A questão da durabilidade do Botox tem várias coisas. Pode ser a manipulação do produto, pode ser a técnica usada, pode ser o teu organismo, o teu metabolismo, exercícios físicos pesados. Quando eu digo pesados, é maratonista e fisiculturista, tá? Você fazer o exercício na sua academia lá, 40 minutos, não é um exercício pesado, né? Então, assim, tem várias coisas que estão envolvidas. Só que o consumo da água vai fazer toda a diferença na durabilidade de todos os seus procedimentos. Então, quer fazer a harmonização? Sabe o quanto que vale aquele dinheiro suado que você tá investindo? Tome água. Tome água que vai ajudar a durar mais. Então, isso é uma dica extremamente importante, porque as pessoas não fazem relação com isso. Todo mundo vai, ai, eu vou tomar água pra desinchar, ai, eu vou tomar... Não, você vai tomar água pra sua pele ficar mais bonita e vai passar o protetor solar. Maravilha, Lízia. Ai, queria te agradecer demais. Ai, obrigada a você por esse ano, né? Exatamente, a Lízia que teve presente várias vezes aqui e sempre que você vem, você fala de uma maneira que você também desmistifica muita coisa. Muito obrigada. Obrigada a você. Feliz Natal, boas festas frio pra família e pro Lourenço também. Ai, obrigada.